Quando foi anunciado o choque de brasileiros entre Alex Poitain e Bruno Blindado, muita gente chiou, outros comemoraram a certeza de pancadaria, mas parecia que a história tinha morrido por aí. Isso até essa semana, quando em um movimento que pegou muita gente de surpresa, o veterano polonês Krzysztof Jotko foi às redes sociais e resolveu atacar Poitain. Ele disse Olha esse palhaço do Poitain, eu concordei em lutar com ele no dia 12 de fevereiro e ele correu para enfrentar outra pessoa, já que não sabe nada de wrestling. Por que ele está com medo? Poitain respondeu que Jotko só faz luta chata, disse que o polonês não era um lutador importante e sugeriu que o rival fosse procurar um trampo no picadeiro do circo. Bom, as reações a essa troca de farpas foram divididas. Houve quem achasse que o brasileiro se saiu bem, outros que acharam que nem tanto, principalmente porque ele confirmou a história de não ter pego a luta contra Jotko. E aí, como eu estou me desdobrando de trampo nesses dias para cobrir as merecidas férias do Renato, enquanto ele ainda está lá na terra de Camões e Cristiano Ronaldo, eu fui atrás da fonte primária para saber, do próprio Alex Poitain. Primeiro perguntei para ele como foi exatamente a negociação para essa luta com o Blindado. E o Poitain disse que logo depois da vitória sobre o Andrés Michalides, pediu ao UFC outra luta. A organização alegou que estava com dificuldades, mas voltou com dois nomes na mesa, o Cristóf Jotko e o Bruno Blindado. Eu, obviamente, emendei com uma pergunta sobre as motivações que levaram à escolha pelo Blindado. E a resposta é uma coisa que a gente volta e meia fala por aqui. Gerenciamento de carreira. O Poitain está com 34 anos, mas, ao mesmo tempo, tem poucas lutas de MMA. Só que ele tem muita experiência em esportes de combate, na trocação. É um ex-duplo campeão do Glory. Então esse pacote, esse conjunto é bastante incomum. E aí ele disse... O Jotko é um notório amarrão. Ele está no UFC há quase 10 anos e nem ranqueado é mais. Achamos mais interessante uma luta com o Blindado. Eu e a minha equipe buscamos por lutas que vão me impulsionar e gerar uma introdução aos fãs que não me acompanhavam no kickboxing. O mais importante é serem nomes que os fãs gostem e que façam lutas empolgantes. Um outro ponto que ele reforçou bastante e que eu acho que vale a pena citar aqui é que ele fez questão de dizer que não é nada contra o wrestling ou contra o jiu-jitsu. Ele até elogiou muitos treinos que vem fazendo com o Glover Teixeira e até previu que a sua primeira vitória por finalização vai estar chegando em breve. E aí aproveitou pra dar uma última mijada no Jotko. Lembrando que o polonês, apesar de grappler e faixa marrom de jiu-jitsu, só tem uma vitória por finalização em 23 triunfos na sua carreira. Antes de eu dar minha opinião sobre tudo isso, deixa eu só apontar um negócio aqui que pra mim, pelo menos, ficou bastante claro nessa história toda. Olha só, o UFC não parece muito afim de cozinhar o Poatan em banho-maria não, hein? Olha só as duas opções que ele recebeu. Ou um grappler de bom nível, que pode amarrar a luta e testar bastante esse lado do jogo dele. Ou um adversário que no estilo até é favorável, pois também é striker. Mas é muito bom na área, principalmente se considerarmos o escopo do MMA e tem muito mais experiência que o Poatan na modalidade. Ou seja, eles estão querendo ver logo qual vai ser. Sobre a decisão em si, acho que nem tem muita polêmica, né? É a velha história do alto risco, baixa recompensa contra um risco mais alto, mas também com alta recompensa. É isso aí mesmo. O que tem de mais interessante nessa história é justamente a repercussão. E é justamente esse território que o Poatan tá entrando. Quando se engaja dessa forma, quando se é tanto alvo quanto atirador, você desperta sentimentos no público, que vão desde o apoio incondicional até as críticas. O contrário disso seria a indiferença. E eu acredito que até pelos indícios, a gente vai ver o Poatan, que tá se habituando ao MMA enquanto modalidade, também ficando mais habituado a esse outro lado da moeda. E essa foi justamente a última pergunta que eu fiz pra ele. O que ele acha desse outro lado do esporte? Principalmente agora que tá no UFC, o maior evento de MMA do mundo, e que a dimensão das coisas é muito maior. E a resposta dele é de que vê com naturalidade, que faz parte do jogo, mas eu acho que nesse caso as ações falam até mais alto do que as palavras. Pois momentos antes da nossa conversa, o Poatan tava envolvido em uma troca de mensagens hostis com outro brasileiro, o ex-UFC Marcos Maluco, justamente sobre essa não luta contra o Christophe Jôte. Esse episódio foi parar até no Instagram do sexto round. Ou seja, sendo posto pelo UFC cada vez mais diante de desafios e escolhas que podem acelerar o seu caminho dentro da organização, é possível que a gente veja o Poatan também topando fazer esse jogo de trash talking fora do octógono. E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa confusão toda, que envolve o Poatan, o Christophe Jôte, e que depois também recebeu a adição do Marcos Maluco. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre a camisetas exclusivas. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu vou deixar aqui em cima também, um link pra minha última resenha, que fala justamente sobre o desentendimento entre Dana White e Francis Engano. Será que veio um rompimento histórico por aí? É só clicar aqui em cima e conferir, beleza? Valeu, um abraço, e até mais!